E hoje a Prefeitura de Joinville começa as entregas dos primeiros comprimidos de cloroquina nos postos de saúde. Nos postos de saúde, ainda não é a população. Os postos que vão ter o medicamento, inclusive pelo SUS, né? Então, sobre esse assunto, é o Juan Todescate, hoje ao vivo, que conversa com a gente para trazer informações do Balanço Geral. Juan, estamos falando dessa entrega nos postos de saúde. Há uma data, então, quando os médicos vão poder começar a prescrever aos pacientes? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. A todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Essa previsão da Prefeitura é para a semana que vem. Essa medicação, ela começou a chegar já à cidade, já está sendo distribuída às farmácias, aos postos aqui, que serão habilitados aí para fazer entrega desse medicamento, mas a prescrição mesmo deve começar só na semana que vem. Eu vou conversar agora, a gente está aqui na Secretaria de Saúde, eu vou conversar com a Luana Ferraboni. Ela é diretora técnica aqui da Secretaria, inclusive ela é médica de carreira, e ela vai explicar como é que vai funcionar o uso, como é que funciona esse procedimento, quem pode utilizar, como é que vai funcionar a prescrição. Luana, boa tarde, obrigado por nos receber. Quem pode utilizar esse medicamento, como é que vai funcionar esse protocolo de prescrição aí para o médico? Então, na verdade, esse é um protocolo do Ministério da Saúde. O Joinville não tem um protocolo de Joinville. A gente lançou um memorando que diz que a gente segue o Ministério da Saúde quando há indicação do médico para casos leves e moderados. Então, o protocolo é integralmente emitido pelo Ministério da Saúde. Quem pode usar são pacientes que tenham indicação, sintomas leves ou moderados, estejam com sintomas e não tenham contraindicação. Então, isso depende exclusivamente de uma avaliação médica. Então, é o médico, esse paciente, então, contaminado com a Covid, ele vai, ele não tem a opção, ele não pode optar sozinho por utilizar o medicamento. Ele precisa dessa, da prescrição do médico, né? Exatamente. Nenhum medicamento a gente pode usar sozinho, né? A gente não tem, isso não é uma exclusividade da cloroquina. Qualquer medicamento que você use, você precisa de uma indicação médica para usar o medicamento. Então, esses medicamentos que são usados como a cloroquina, nesse momento de pandemia, que não tem uma indicação expressa de uso, mas que está sendo usado, correntemente foi recomendado durante a pandemia para uso nessa motivação, ele precisa estritamente de indicação médica. Não é uma vontade do paciente. A vontade do paciente vai ser questionada se ele tiver indicação. Caso contrário, não é uma opção usar ou não usar. E em que casos, doutora, que seria indicado ou que não seria indicado utilizar, por exemplo? A indicação são para pacientes sintomáticos com sintomas respiratórios, que estejam sintomáticos no momento da consulta, com casos leves ou moderados, sendo que os moderados provavelmente têm que fazer uma avaliação maior, porque podem ter potencial de complicação maior. Não tenham contraindicações, que em geral envolvem sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema gastrointestinal, que são contraindicações para usar, ou interação com algumas medicações que interagem diretamente com a cloroquina. Então, isso tem que ser avaliado, porque não tem como dar uma receita para as pessoas. Você pode usar assim, 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 ou não pode usar com essas medicações. Isso existe e o médico tem que avaliar individualmente. Só para reforçar, então, não é um protocolo da própria Prefeitura de Joinville, mas sim está seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Exatamente. O Ministério da Saúde emitiu essa orientação em junho, que é a orientação quanto ao uso de cloroquina ou hidroxicloroquina dos pacientes com casos leves ou moderados de síndrome gripal. Então, a gente pegou o protocolo do Ministério da Saúde e seguiu exatamente a orientação ainda de lá. Perfeito. Obrigado pelas suas informações. Vamos reforçar, então, pessoal. Depende da prescrição do médico, depende das condições do paciente, todo um conjunto de fatores para que esse medicamento possa ser prescrito. Ele vai estar disponível a partir da semana que vem para a prescrição dos médicos. O Ministério da Saúde já enviou cerca de 9.500 comprimidos aqui para Joinville e deve encaminhar mais 20.000 comprimidos da hidroxicloroquina. Mas tudo depende, como a doutora falou muito bem, das condições do paciente, dos requisitos necessários para utilizar essa medicação para o tratamento da Covid-19. A partir da semana que vem, então, os médicos aqui de Joinville terão à disposição esse medicamento para o tratamento do coronavírus. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Juan, ao vivo pelas informações e entrevista também para esclarecimento. De modo geral, como qualquer doença, é a conversa com o seu médico quando acontecer e se acontecer para você buscar a melhor alternativa. A gente tem, inclusive, agora aqui, para vocês acompanharem, os postos de saúde que vão estar com esses 9.500 comprimidos que já estão na cidade, mas estão sendo entregues a essas unidades básicas para essa prescrição via médico. Gente, atenção, não é para agora sair à tarde e ir lá, não. Eles estão sendo, como a entrevista acabou de falar, via prescrição médica e a partir da semana que vem. Não tem um dia exato ainda, mas é a partir da semana que vem. Mas são as unidades básicas de saúde da família do Aventureiro 1, do Costa e Silva, do Floresta, do Jarivatuba e Vila Nova. Pensando em Joinville, dá para observar que são de várias, praticamente todas as regiões ali, abrangendo a cidade nessas cinco unidades básicas de saúde. Expectativa, então, além desses 9.500, como o Juan acabou de falar, é que outros 20 mil comprimidos cheguem via Ministério da Saúde. Então, vamos lá, vamos lá.